Vai joga no budu Vai joga no budu Vai joga no budu Vai joga no budu E aí, DJ Eleuzinho, solta o hit, tá? A bunda dela faz um movimento Que eu não sei te explicar Eu só sei que ela desce quando o grave bate Sobe devagar Então fica na minha frente Manovinha pegando a visão Vai joga no budu 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 Vai joga no budu